Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje, nós vamos falar aqui sobre, e agora, morreu a fêmea do casal ou morreu o mágico? Como se não bastasse isso, morreu quando tinha filhote ou ovo no ninho, tá? Então, vamos lá. Eu tive algumas dúvidas nessa semana sobre esse tema, eu tive não, perguntaram pra mim. Se eu não me engano, eu não lembro se foi no YouTube ou se foi no Instagram, que vieram perguntar isso pra mim. Gente, esse aqui pra quem não conhece é o Pulenta, tá? Eu acho que todo mundo conhece o Pulenta. O Pulenta foi o primeiro casal, o primeiro mágico de casal cara amarela que eu tive. O Pulenta, pra quem não se lembra dele, tava com uma Arlequim Pérola. Eu vou deixar a foto dela aqui do lado. O que que aconteceu? Como todo mundo sabe, eu mudei, tá? E na mudança, eu não sei se foi na mudança ou se foi pouco antes da mudança. Eu notei a ausência da fêmea. As vezes, ficam os dois no ninho. Então, um dia eu vi ela, o outro dia eu não a vi, tá? E no outro dia, quando eu vi que ela não apareceu de novo, eu achei estranho e abri o ninho. O que aconteceu? Ela tinha morrido. Ela morreu. Desconheço o motivo da morte dela, tá? Ainda, na minha opinião, ela morreu antes da mudança, porque eu já notei a ausência dela antes da mudança. Eles estavam com seis ovos, tá? E a fêmea tinha morrido. O que aconteceu? Como ela morreu em cima dos ovos, o pulenta conseguiu chocar apenas dois. Quatro morreu dentro do ovo. Gente, acontece. É triste, mas acontece. As vezes a árvore morre e a gente não sabe o motivo da morte. As vezes ela só teve um ataque ali e morreu. Ou as vezes ela tava doente, entendeu? Tem muita coisa que pode ter acontecido. O que fazia nessa situação? Eu tirei a ave, né, que tinha morrido. E tirei os ovos que não estavam envelados. E deixei o pulenta com os outros dois filhotinhos. Ou, com os outros dois ovinhos. O pulenta chocou os dois ovos. Tá? Os dois ovos nasceram. E ele cuidou dos dois filhotinhos. Precisa tirar do ninho? Não, não precisa tirar do ninho. O que você vai observar nessa situação? Aqui no caso morreu a fêmea. Mas serve também pra caso o macho tenha morrido. Você só vai observar se a sua ave tá saudável. Tá? No caso, o outro parceiro que sobrou. Se a alimentação pra eles está boa. E se a sua ave não mostrou nenhum comportamento estranho. O porquê? É cansativo pra uma ave só cuidar dos filhotes. É cansativo pra uma ave só cuidar dos filhotes. E quando tá com o bebezinho, você vai observar o ninho todo dia pra ver se o filhote tá comendo. Se o papinho dele tá cheio. Se ele tá saudável. Se ele tá desenvolvendo bem. Tá bom? Se tiver assim, não tem problema. Você pode deixar o macho ou a fêmea lá tomando conta do filhote sozinho. Que vai dar tudo certo. Agora, se o... Eu tô com o cantor aqui. Ele tá bem aqui nessa gaiola. Como canta alto. Então. Agora, se o pai ou a mãe não conseguir tomar conta do filhote sozinho. Você vai ter que retirar esse filhote do ninho. E tratar dele na papinha você mesmo. Tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.